Tema do nosso café de hoje é temperamentos e linguagem visual. Inclusive, você já fez o seu teste de temperamentos? Aproveita essa oportunidade que a gente está num mês especial de temperamentos. Então tem muito conteúdo lá na página do Instagram, Zigre de Ponte. Se você não segue, segue lá. Aqui também a gente vai conversar bastante sobre esse tema. Então aproveite essa oportunidade, clica no link para saber qual é o seu temperamento. Se você já sabe, aproveita para ter certeza qual o seu temperamento principal. Faz o teste e me acompanha no vídeo do café de hoje aqui do canal. Olá, admiro muito o seu trabalho. Tenho uma dúvida sobre visagismo. Vi que é aconselhado deixar o lado verdadeiro do rosto à mostra na hora de repartir o cabelo. Deixando o olho dominante livre. E por que esse lado também é o mais bonito? Existe alguma explicação de por que eu prefiro o lado oposto? Para quem não conhece o visagismo, o visagismo ele trabalha com a questão da linguagem não verbal, a linguagem visual. Então formas, cores, direcionamento de linhas, tudo comunica de alguma forma. E também no visagismo a gente trabalha com o conceito dos quatro temperamentos. Eu já falei também em outros vídeos aqui. O Philip Hallowell, que foi quem desenvolveu esse conceito aqui no Brasil do visagismo. Ele trabalha com essas referências de imagem associadas aos quatro temperamentos. É bem interessante essa pergunta. E por que eu vou relacionar com os temperamentos, você vai entender melhor. Ela pergunta se o fato dela não concordar, dela gostar exatamente do lado que não seria o ideal. O por que que seria? Se teria alguma justificativa para isso? E se realmente esse conceito de lado dominante, o lado máscara, ele tem a ver. Para quem não conhece esse conceito, o nosso rosto, a gente sempre vai ter uma assimetria. O que isso significa dizer? A gente vai ter um lado, por exemplo, o olho é mais aberto do que o outro. O sorriso é mais aberto, o outro é mais fechado. Nós não somos simetricamente perfeitos em termos de formas. A gente sempre vai ter uma assimetria. Na maioria das vezes é muito sutil essas diferenças. Todo mundo tem um lado dominante e um lado máscara. Ah, Zígrid, o que que seria esse lado máscara? É o lado falso? Tem gente que acha que é isso. Não tem nada a ver com isso, tá? Pensa você na seguinte situação. Você teve uma semana inteira de trabalho exaustivo, trabalhou, estudou, adoeceu, não dormiu muito bem à noite. A gente sabe que às vezes tem semanas que são mais intensas devido à carga de trabalho, devido a preocupações, exigências, enfim. Diversos motivos que fazem com que necessariamente nós não estejamos no melhor da nossa imagem, vamos dizer assim. Mas pense você nesse contexto que teve uma semana bem puxada, bem difícil, você é convidado para uma festa, um evento de alguém que você gosta muito, muito especial. E você vai fazer uma foto com essa pessoa. Uma foto que pode ser de uma formatura, de um casamento, de um aniversário, enfim. Quando você faz essa foto com essa pessoa e você, por exemplo, tem um aspecto cansado nessa foto, Isso significa dizer, se você está sorrindo na foto, que você está sendo falso? Não. Você está cansado. Mas isso não significa dizer que você não está feliz de estar ali naquele local, naquele momento. Só que sim, você está cansado e isso vai transparecer provavelmente nessa imagem. Por que eu estou falando nesse contexto para você pensar do lado dominante, o lado máscara? Sempre em situações como essa, que a gente está mais cansado, que a gente está mais exausto, Um lado do nosso rosto vai conseguir expandir mais, vamos dizer assim, o sorriso. Vai conseguir, entre aspas, simular melhor um sorriso, uma alegria do que o outro. Logicamente que tem situações, às vezes, que você não está bem e você dá um sorriso, Para não ser indelicado, para ser educado. Mas não necessariamente que você esteja feliz. Ali também vai aparecer mais ou menos, um lado vai denunciar mais esse cansaço físico. Ou essa indisponibilidade naquele momento. Logicamente tem pessoas que realmente, ah, não queriam estar naquele local, Então não fazem nem questão de disfarçar. Mas na prática, no dia a dia, como é que isso funciona? Ah, eu tenho que me preocupar agora qual que é o meu lado, qual que não é? Não necessariamente. O lado dominante ou o lado máscara não necessariamente é o lado mais bonito. Que a pessoa é mais fotogênica, vamos dizer assim, ou que é mais simétrica, que fica mais aberto. Não necessariamente. Aí entra a questão dos temperamentos. Isso eu falo com propriedade, porque mais de 10 anos de atendimento, E eu já pude constatar isso com pessoas coléricas. As coléricas e as melancólicas, tá? São as que mais fazem questão de demonstrar o que elas estão sentindo. Na maioria das vezes. Então assim, é aquela pessoa que se ela não gostou, ela faz questão de fazer aquela cara de que ela não gostou. Ela não quer disfarçar. Então inconscientemente isso faz com que ela queira reforçar o lado dominante dela. Ela não faz questão de amenizar uma expressão. Muito pelo contrário. E isso é um processo inconsciente. É como se fosse internamente uma postura que a pessoa tem de dizer, Não, eu banco aquilo que eu acho, independente de alguém gostar ou não. Então no caso, esses temperamentos, o colérico e o melancólico, Eles têm uma tendência sim a querer posicionar. E como eu falei novamente, essa tendência é inconsciente. A maioria das pessoas não tem nem ideia disso. Elas desconhecem essa informação. Mas elas vão tender sim a direcionar esse olhar. E o olhar da pessoa que está olhando para ela. E ela também. Porque a nossa imagem, ela impacta as nossas emoções. Isso também é importante. Então ela vai ter essa tendência a querer direcionar o olhar para o dominante. Independente se vai intimidar o outro ou não. Isso é inconsciente. Isso é tão interessante porque quando a pessoa, Ela realmente sabe qual o temperamento dela. E ela sabe que muitas vezes ela está vibrando numa frequência. Vamos dizer assim. Ela está sequestrada arquetipicamente pelas características Que não são tão positivas desse temperamento. Ela fica mais atenta para isso. E por isso aí ela procura amenizar essas características. Por exemplo, essa mesma pessoa que é colérica ou melancólica. E que muitas vezes ela sabe que essa comunicação visual. Que ela não precisa falar nada. Pura e simplesmente onde ela chega, ela intimida. E ela sabe que isso muitas vezes acaba sendo prejudicial para ela. Porque ela acaba afastando mais as pessoas do que aproximando. E dependendo do momento e da situação, não é interessante de forma alguma, Ela ter essa postura de distanciamento. Então o que ela faz? Ela começa a trabalhar características que podem ser utilizadas através do visagismo. Que é direcionar essa imagem, suavizar essa imagem de alguma forma. Porque, novamente, porque a imagem, ela impacta e afeta as emoções. Mas pensa no sentido contrário disso. A pessoa, ela já é extremamente insegura. Ela está no momento que ela vai, por exemplo, para alguma apresentação. Ela vai precisar se expor de alguma forma. Então é interessante, às vezes, para ela, nesse momento. Nesse primeiro momento. Ela trabalhar essa autoconfiança também através desse processo de comunicação não verbal. Comunicação visual. Aí ela consegue fazer o sentido oposto. Jogar para o lado máscara. Já o sanguíneo e o fleumático, provavelmente, nem vão se preocupar muito com isso. Principalmente o fleumático. O fleumático costuma ser o mais desapegado em relação a esse processo de comunicação não verbal. Porque, realmente, ele é mais tranquilo em relação a isso. E o sanguíneo, ele costuma ter uma comunicação mais leve. Então, assim, inconscientemente, também, novamente, pela experiência, o que eu observo? Que ele costuma direcionar, muitas vezes, para o outro lado. Que seria o lado máscara. Mas, assim, o sanguíneo, ele é muito expansivo. Então, esse lado máscara dele, como eu falei, vai ser algo que, da maioria das vezes, vai ser algo espontâneo, realmente. De estar se divertindo com aquele momento. Sem tantas preocupações naquele contexto que eu usei de festa, de confraternização. Então, basicamente, é isso. Lembrando, novamente, que nada é absoluto. São tendências. Cada temperamento vai ter essa tendência. Por isso que autoconhecimento, auto-observação é muito importante nesse processo de comunicação. E, respondendo diretamente a pergunta, por que ela não se incomoda disso? Muito pelo contrário. Porque, provavelmente, ela tem um colérico bem forte. E, como eu falei no início, o colérico, ele tem essa tendência inconsciente de querer ratificar a sua opinião. De querer firmar posicionamento. E isso vem muito através da imagem. Esse posicionamento não é só através das palavras. Mas, principalmente, através do olhar. Através da expressão facial, corporal. Tudo comunica. Por isso que é tão importante a gente conhecer qual que é o nosso temperamento. Saber quais são essas influências. Observar. Que, quando a gente conhece, de verdade, qual é o nosso temperamento principal. A gente consegue direcionar a nossa comunicação de uma maneira muito mais assertiva. E você, já fez o seu teste? Então, faz agora. Se você ainda não fez, clica no link na descrição do vídeo. Faz o seu teste. Dá aquela curtida no vídeo. Compartilha. Um beijo. Nos vemos no próximo café. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.